Um estudo de uma universidade do Rio Grande do Sul mostra que meia hora de atividade física, três vezes por semana, afasta a depressão. E de preferência a pessoa deve suar a camisa ao ar livre. Folga só no domingo. Raquel pratica exercícios físicos seis dias por semana. E o compromisso não é só com o corpo. É um momento que alivia total. Parece que quando eu saio daqui começou um novo dia. Mas nem sempre foi assim. Durante dez anos, a advogada deu mais importância para o trabalho. O resultado foi uma queda no humor e na qualidade de vida. Uma pesquisa coordenada por uma universidade gaúcha comparou dados em 20 países. Mais de 200 mil pessoas livres de doenças mentais foram avaliadas por um período médio de sete anos. Os resultados mostraram que quanto maior o nível de atividade física, menores são as chances de desenvolver depressão. A gente sabe que pessoas com depressão, o cérebro delas está um pouco alterado, o funcionamento deles é um pouquinho diferente, a estrutura também. Quem se exercita mais tem o cérebro mais saudável. O estudo observou que os exercícios aeróbicos estimulam a regeneração dos neurônios do cérebro. A região do hipocampo, responsável pelas reações emocionais, libera mais serotonina, o que também causa uma sensação de bem-estar. A recomendação é fazer pelo menos meia hora de atividade física, três vezes por semana, de preferência ao ar livre. A prática pode diminuir em 17% o risco de depressão. O exercício físico é a melhor coisa para afastar realmente a depressão.